Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala eu sou o Mesmo do Sul Silva Estou aqui para mais um vídeo para vocês Galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito, mas muito legal Porque eu vou estar reagindo ao novo hit de Juliette do BBB É isso aí, se você ainda não curtiu esse novo hit aí Tá bacana demais, show de bola É isso aí, tá viciando esse hit É isso aí, vai estourar muito Então, de primeira mão também aqui no meu canal Vocês vão escutar esse novo hit comigo, tá bom? Então galera, esse hit é de Juliette, tá bom? O cantor fez especialmente para ela Eu tenho certeza que todo mundo está torcendo por ela Eu quero muito que ela ganhe o BBB, né? É uma pessoa que merece muito É isso aí, a nordestina É isso aí que está representando todos nós, nordestina, tá bom? Lá no BBB, e eu quero muito que ela seja campeã Você que está torcendo por ela aí também Deixa aqui nos comentários, tá bacana? O que vocês acharam do hit, tá bom? É o clipe oficial mesmo, também Vai estar no canal da pessoa, do cantor também Que fez, né? Que ela mesmo fala aqui no vídeo O nome do cantor Então galera, vai lá, curta também Curta o meu vídeo aqui também, galera Porque aí galera, tudo que é bom Eu trago aqui no canal para você Então, deixa o seu like aí, tá bom? Se você gostou, me gostou do meu canal Se você gostou do meu canal E também do novo hit de Juliet, tá bom? Então galera, enfim Todo mundo gosta Todo mundo está torcendo por ela, tá bom? E eu estou torcendo por ela também É por isso que eu estou trazendo essa música Esse hit, tá bom? Da música aqui Para me reagir com vocês Vocês também olharem, tá bom? Tá muito legal É uma música muito boa de ser ouvida, tá bom? É bem legal mesmo Então, sem mais enrolação Eu trouxe esse vídeo Só para mostrar para vocês aqui no meu canal também Eu tenho certeza que alguns acompanham, tá bom? E se você ainda não é inscrito no meu canal aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Deixa o seu gostei Galera, eu trago diversos vídeos para vocês Diversos conteúdos para vocês aqui no nosso canal Então, tá bom? Para você não abusar nem de um nem de outro A gente faz aquela mistura, tá bom? Aquela angu de conteúdo e traz para você Tá bom, galera? Quem não conhece angu Angu é uma mistura, tá bom? Angu é uma mistura gostosa Do Nordeste Do Nordeste Então, galera Enfim Eu vou colocar aqui, tá bom? Esse novo hit Mas antes, galera Se inscreve no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho de notificação Porque vai sair vários vídeos aqui para vocês Vídeo de dança Vídeo de paródia Vlog Enfim Vários tipos de conteúdo para vocês aqui no nosso canal Tá bom? Enfim, galera Deixa aí nos comentários também Ideias de vídeos que vocês querem que eu traga aqui no nosso canal Tá bom? E é isso Então, eu vou trazer esse novo canal Esse novo conteúdo para vocês também Esse novo vídeo aqui Que é reagindo O hit de Juliette Tá bom? Então, galera Eu vou colocar aqui a música Sem mais enrolação Tá bom? E é isso Vamos curtir aqui um pouco Dessa Desse mega Tá bom? Desse mega vídeo Fique aí Com o novo hit De Juliette O meu hit Já deve estar lá E a gente tem que saber O Ian Shilton Fernandes É lá do Campina Grande E aí, galera É o Wilton É o nome do cantor É o Wilton Fernandes Também tem Bruno Casa Grande Simão Marques Lucas Marcena É isso Tá bom? Eu quero que ela saia campeã Como todo mundo Todos nós Neymar Lua Santana Todos os atores também Estão junto aí Torcendo por ela Então É isso aí Gostou? Se inscreve no canal Tá bom? Deixa aquele joinha aí Você que está torcendo por ela também Beleza Se inscreve no canal Ative o sininho da notificação Para você não ficar de fora De nenhum vídeo Que sai aqui no nosso canal Porque a gente só traz Novidades para vocês E é isso aí, galera Valeu Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu E fui